Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rapazinha Gaming e estou de volta da nossa série Minecraft Aventura. Galera, mesmo que o vídeo passado não tenha ido muito bem, por causa que o YouTube também não anda muito bem, eu quero agradecer o apoio de vocês na série, porque o apoio de vocês faz toda a diferença e faz com que eu continue trazendo e que eu traga mais séries também no futuro, então muito obrigada. Já no começo eu peço, continue deixando o seu like, isso é muito importante, caso vocês queiram que a série continue. E sem mais enrolação, vamos nessa? Vamos começar! Bom galera, tá de noite, mas eu já deixei algumas coisas aqui prontas pra gente. Eu não sei se tem monstros aqui, tem monstros aqui, socorro. Vocês estão vendo algum monstro aqui? Eu não estou vendo nem um monstro aqui, estou vendo vagabumes, vagalumes. Bom, eu peguei aqui uma lã, galera, e eu estive minerando porque hoje a gente vai atrás de recursos pra começar a fazer a nossa casa. Sim galera, eu quero começar a fazer a casa, por quê? Porque fazer a casa nos dá pontuação, exatamente. Então a gente vai pegar aqui, cadê minha lã? Vamos pegar três lãs aqui. Ah tá galera, eu andei minerando, é por isso que eu estou sem a de picareta de coisas aqui. Por quê? Pra dar uma agilizada na série, pra gente não ficar parado no tempo, porque hoje mesmo eu quero fazer alguns itens. E se eu não tivesse minerado, a gente também não conseguiria fazer estes itens, né? E hoje eu vou fazer o vídeo sozinho, mas talvez no próximo eu faça com a K. Então já vai deixando o seu like se vocês querem ver a K aqui no canal, beleza? Mas vamos lá pessoal, bom, eu vou pegar aqui... Ai, eu estou sem madeira, que pobreza, meus outros. Vou pegar... Cara, que medo. Se tiver eu vou mostrar aqui, gente, se tiver eu vou mostrar aqui. Ô louco. Nice. Vou pegar aqui algumas madeiras, essa área que eu já limpei mesmo pra fazer nossa casa, né? Tá, vou pegar aqui as madeiras, as cascas madeiras. Hoje eu tô muito ruim pra falar, galera, porque... Que susto. Porque minha gengiva tá inflamada e tá inchada e eu não tô conseguindo falar direito, é por isso, tá? O que que eu tô... Eu fiz stick, mano! Stick! Ué, não é assim que se faz cama, não? Deve ser o contrário, né? Tipo assim. Oxi. Ah, tá! Já pensei que não sabia mais jogar Minecraft. Vocês estão ligados aqui? Vou guardar esse minério aqui. E beleza, vamos colocar essa cama aqui. Nice. E vamos dormir. Let's go. Todo mundo dormindo, toda largada da cama. Boa noite, boa dia. Bom, a gente vai fazer, galera... Eu queria fazer essa mochila aqui, mas ela é muito cara. Por quê? Porque eu achei cara. Eu achei cara. Então a gente vai fazer esta daqui. E dá pra dar upgrade nela, que ela vai aumentando até ficar pró. Até ficar pró. Então o que que a gente vai fazer? Olha, ela dá armadura. Nice. A gente vai fazer essa daqui. Então, primeiro de tudo, a gente precisa fazer um baú. Vamos fazer aqui o chest. Beleza. Nós vamos precisar do que mais? Agora, a gente vai precisar de couro. Tá, eu tenho outros couro. Ah, beleza. Eu consegui couro aqui. Usar pra agilizar o vídeo pra gente não ficar caçando, porque eu quero fazer outra coisa neste vídeo. Tá, beleza. Como é que faz? O que que está acontecendo aqui? O que que está acontecendo aqui? Tá. E agora? Como é que usa isso? Como é que usa isso? Vocês sabem usar de comentários, pessoal. Porque eu mesma não sei. Tá, eu vou colocar esse ferro aqui pra cozinhar. A gente tem bastante carne, porque eu peguei couro. Então eu vou deixar algumas coisas aqui. Vou levar metade dessas pedras. E vou levar essas madeiras também. Vou levar esses sticks, caso for preciso. E vou largar minhas picaretas aqui, porque eu acho que a gente não vai usar. Porque eu vou usar apenas machado. Machado. Tá, eu vou levar essa pá também. E beleza. Eu acho que o que a gente precisa está aqui, né? Antes de mais nada, eu não sei como é que ativa essa backpack. Como será que ativa isso aqui? Deixa eu ver. Sei lá. Mas beleza. Antes de mais nada, vamos ativar aqui o Como Is Alive. Você é louco, menina? Eu sou menina. Preferências em homens. Pandinha. O que é isso? Beleza. Ativemos o Como Is Alive, porque assim a gente consegue ter o namorado. E como vocês podem ver, tem vários waypoints. Esparados por aí. O que são esses waypoints? São lugares que eu encontrei em off. E que a gente vai usar. Ou vá aqui. Desculpa, mas eu preciso do seu... Da sua... Da sua... Ah, obrigado. Duas? Tomador de vacas. Agora que ativou a conquista. Mas beleza. É... A gente vai... Nossa, está travando demais. Está me irritando pra caramba, meu. Volta aqui. Olha só. Ah, para de travar. Enfim. A gente vai atrás de algumas madeiras pra fazer a nossa humilde residência, né? Eu acho que é porque está carregando o mapa. Ué, o que está acontecendo? Por que você está travando? Ué, galera. Está travando só quando eu gravo. Tipo, o jogo em si não está travando. Eu não sei o que é que ele vê. Vamos dar uma olhada nesse aqui que está mais perto. E já aproveitar pra gente pegar as madeiras, né? Porque eu vou fazer a nossa casa com madeira, mas eu também quero fazer... Eita. Ela é diferenciada, tá, galera? Por quê? Porque eu também não quero fazer uma casa padrãozinha, né? A gente vai usar o teaser pra mudar a textura da madeira. Mas a gente vai fazer uma casa bem legal, bem bonita mesmo. E a gente vai começar fazendo ela pequena. E conforme a gente vai avançando, tendo novos membros na família. Aí conseguimos... Como eu posso dizer? Aí aumentamos o tamanho da casa, beleza, galera? Mas esse vídeo vai ser mesmo em caça a madeiras e itens pra começar a casa. Eu queria achar mesmo carvalho. Mas eu já procurei por aqui. Ai, ai, tudo bom. Eu também queria achar esses itens que tipo são... É... Tesouro, sabe? Nossa, meu. Eu tô procurando mesmo é o... Aquela árvore mais escura pra gente pegar bastante itens pra fazer a nossa residência. Mas pelo visto eu não tô achando não, hein, galera? Bom, a gente tá a 200 metros daquele coisa que eu marquei ali. A gente vai saber o que é aquilo que eu marquei, que eu nem faço ideia do que seja. Só não lembro, na verdade. Opa! Cana de açúcar. Seja bem-vinda aquele... Ah, é o deserto! Ah, P-pirâmide! Ah, tá. Eu lembrei que eu marquei uma pirâmide ali. Já tô com fome, galera. Tristeza. Tá. Vamos dar uma minerada aqui. Bolos. Vamos dar uma minerada aqui pra gente pegar... Uma pegada de árvore pra gente pegar... Dessa cor. Beleza? E ali tem cavalos. Bom saber. É, até então, a árvore que eu quero eu não tô encontrando. No deserto também eu não vou encontrar. Mas vamos dar uma olhada naquela pirâmide lá, pessoal? Oi, que bonitinhos! Coelhinho, bonitinho! A gente vai ter coelhinhos. Vamos ter coelhinhos. Vamos ter alibai. Alibazinhos. E, galera, é... Me digam o que vocês estão achando da série. O que é aquilo? Ai, a pirâmide. Que susto. Me digam o que vocês estão achando da série. Se vocês estão curtindo. Se vocês gostam dessas coisas novas. Por quê? Porque Minecraft no canal nunca teve tanto peso, assim, sabe? Nunca teve tanto apoio e tal. Mas agora tá tendo, né? E eu gostaria de saber o que vocês acham. Porque, assim, no futuro, quando essa série acabar... Eu tenho certeza que vai demorar pra caramba. Mas quando a série acabar, se vocês quiserem outras, é bom eu saber. Porque, assim, eu me planejo pra trazer mais. E outra coisa. Eu sei que muitos de vocês estão pedindo vida de panda. Vida de panda vai voltar, galera. Só que eu tenho que mudar algumas coisas na série. Eu não tava gostando do jeito que ela estava caminhando. E eu sinto que alguns de vocês também não estavam. Então eu preferi dar o... É... Como eu posso dizer? Dá uma pausa nela. Vou levar isso aqui. Vou levar essa terra aqui pra gente ter vidro. Pobreza! Já vou pegar um cavalo e vou levar pra casa. Você vai ver. Deixa eu já guardar essas coisas aqui. Eu não quero isso. Isso aqui a gente consegue muito fácil. Entendeu? Beleza. Beleza. Ah, golden apple. Golden apple, apple pan. Eu acho que eu vou levar essa carne aqui. Xixi, já tá cheio? Ô, backpack. Será que tem um comando pra abrir ela? Deixa eu ver. Pera aí, galera. Deixa eu ver se eu acho. É, eu não descobri. Mas, galera, se liga nesse mapa. Tá vendo ali que tem uma caverna ali? Eu acho que eu sei o que é isso, galera. Eu acho que eu sei. A gente vai lá depois. Beleza. Golden apple. Vou levar essas armaduras. Tá, vai. Fica aí, coisa chata. Vou levar isso aqui. Vou levar isso aqui. Pra gente apagar um cavaleio. E por último, mais uma. Aí sim. Olha só. Vou levar isso aqui mesmo. Não sei pra quê. Talvez funcione algum mod aqui da série. Tal. Ah, eu não queria deixar meu certificado aqui, velho. Ah, vai pra você também. Mano, que saco. Eu consegui um negócio aqui. Não sei nem como é que abre essa backpack aqui. Que sacola. Que triste. Triste vida. Não vou nem poder explorar aquele lugar ali. Eu vou ter que marcar no eye point. Ó o ferro. A gente vai ter que marcar no eye point, galera. Lá. Deixa eu só fazer uma coisa. Como é que faz aqui? Nossa. É pra cá. Qualquer coisa eu vejo nessa pirâmide de novo e dou uma olhada. Tá. Vou voltar. Eu quero mesmo é achar o carvalho. Então eu acho que vou seguir esses way points pra ver o que acontece. Cheguei até aqui, galera. E eu achei o bioma de cogumelo. Mas eu já tinha marcado ele antes. Então eu já sabia que aqui existiu o bioma de cogumelo. Já que a gente não encontrou aquela madeira tipo de carvalho. A gente vai pegar essa daqui. Na verdade, essa aqui é carvalho escuro, né? Só que eu acho que não dá pra quebrar uma árvore com ela. Quer ver? Ó lá. Não tem durabilidade. Beleza. Vamos trocar de machado aqui, galera. Esse machado vai quebrar. Já era. Vamos ver. Eita, sopando. Olha só. Vai cair a árvore inteira. Eu vou pegar bastante. Porque eu quero fazer... Caraca! Porque eu quero fazer uma casa bem legal. Ai, eu esqueci que eu tô sem espaço. Porque por alguma razão eu não sei. Como é que pega isso aqui? Mas é... Vai, machado. Vai-te embora, machado. Vai-te embora. É, galera. O que eu vou fazer? Essa backpack aqui tá furada. Eu não sei como é que ativa ela. Ai, meu Deus. Vou pegar tudo isso aqui. Beleza. Ela faz o seguinte. Acho que eu vou voltar aí pra casa. Olha, dá pra plantar ela. Depois a gente podia pegar e plantar, né? Não sei. Eu peguei aqui um monte de coisa, galera. Pra ser sincera. Vou tentar quebrar mais uma árvore. Deixa eu ver como é que ficou o machado. Não quebrou. O que é isso? Que legal. A Floki faz teleporte. E o que é que ela ali faz? Vamos ver. Aí a gente morre e não sabe por quê, né? Decomposição. Ai, meu Deus. Ferrou. Ai, eu tô decompondo, gente. Eu estou podre. Socorro. Socorro. Vou pegar mais dessa árvore aqui. Opa. Isso. Quebra embaixo. Parabéns. Parabéns. Eu só quero a madeira. Eu não tinha essa madeira. Por que você não tá pegando a madeira? Eu quero a madeira. Pra gente fazer uma casa bem legal, galera. Bem legal mesmo. Ixi, tá anoitecendo. Tá, vou pegar só mais uma. Essa daqui não vai dar. Não criamos pânico. Vamos pegar mais uma árvore desta. E... Aí podemos voltar pra casa. Eu acho que vai dar mais de um pack dessa madeira. É porque eu quero fazer uma casa cheia de detalhes e tal. E a gente vai usar o tizzle, né? Eita. Desculpa, vaquinha. Eu não queria maçucar você e tal. Fizemos um pack. Ai, eu não queria deixar essa... Ai, o que que eu faço? O que que eu jogo fora? Ai, vai. Tadinha. Tá. Vai. Pelo menos a gente conseguiu bastante madeira. Tem algum monstro ali embaixo, hein? É um creeper. É um creeper. Deveria levar essa coisa pra plantar, né? Não, peraí. Eu vou plantar essa daqui lá perto da nossa casa. E aí a gente vai ter todas as... As árvores que a gente precisa pra plantar lá. E beleza. Eu vou voltar aqui pra casa, galera. Estamos em casa. Lar doce lar. Muito bom estar em casa. Não é mesmo? Vamos guardar esse certificado aqui. Essas coisas que eu vou plantar. Vamos guardar isso. Porque se... Porque se... A gente vai depois atrás de um cavaleiro. E eu vou plantar essas árvores aqui. Pra que a gente tenha recursos. Beleza. A gente já tem as madeiras. Eu não sei como usar a butila. Estou meio chateada por isso. Mas não tem problema. E beleza. Tá. Tá de noite. Eu vou dormir, galera. E acordei porque amanheceu. Não se pode ficar na cama até meio dia. Tipo eu. Ah! Esqueleto! Gente, isso... Essas cavernas estão estranhas. Ah! Sai dessa vida. Ligue 23. Parei isso. Parei. Vou plantar aqui. Vou plantar aqui. Vou... Ah! Vou plantar aqui. Pra crescer. Pra gente ter bastante coisa. Vou plantar aqui. Nice. Aqui. Vou plantar pra crescer. Chega. Tem árvore demais aqui. Isso é louco. Mas pelo menos a gente vai ter árvore pra... Se caso faltar, a gente não precisar ir lá do cogumelo da China pra conseguir uma árvore, né? A gente tá conseguindo um monte de coisa aqui. Pera aí. Vamos colocar aqui também. E beleza, galera. Acho que aqui já tem a variedade de árvores que a gente precisava. Só estamos tranquilos. E esse lugar aqui é muito bom, cara. A gente vai poder fazer muitíssimas coisas aqui, né? Bom, a gente vai dar uma olhada pra ver o que a gente precisa pra conseguir o teesel. Tudo que eu faço dá lag. Que absurdo. Pra gente conseguir o teesel. Então vamos entrar aqui na nossa casa. Deixa eu vir aqui. Escrever teesel. Vamos ver. Tá. Eu quero esse teesel aqui. Ah, só isso? Ferro e tal? Não é isso. Então vamos pegar aqui ferro. O ferro. E o stick que eu joguei fora. Parabéns, panduzinha. Parabéns. Pela sua rebeldia com o stick. Vou fazer logo. Dois. Vai, querido. Hey! Beleza. E pronto, ó. Porque o teesel acaba muito rápido, galera. Então, como eu posso dizer. Então a gente vai precisar melhorar. Basicamente como funciona o teesel. A gente coloca aqui. Quer dizer, a madeira refinada, né? Eu vou pegar aqui algumas. Não vou pegar tudo pra ficar bonito. Beleza. Peguei aqui. Aí você usa o teesel. E aí você refira do jeito que você quiser. Quanto maior é o grau do teesel. Mais opções vão aparecer. Tá vendo? Aqui, ó. Vai aumentar. Aqui também vai aumentar. Beleza? Então, basicamente é isso. Mas a gente não vai fazer a casa desse vídeo. Porque eu quero fazer no próximo vídeo. Pra gente fazer nossa casa. E já ficar sick dos últimos. A gente vai fazer nossa casa bem aqui, ó. Então, eu conto com o apoio de vocês. E galera, novamente, se vocês estão gostando da série. Se vocês querem mais. Olha só. Ele é um monstrão aqui. Deixa eu tirar. Isso tá muito feio. Novamente, se vocês gostam da série e querem mais. Não esqueçam mesmo de deixar o like. Isso é muito importante. O apoio de vocês faz toda a diferença. Saibam disso. Na verdade, vocês já sabem. Então, deixa o seu like. Deixa aí um comentário. Deixa dicas e sugestões. E me ensinem, por favor. Como é que usa essa mochila. Porque eu queria muito aprender a usar. Pra gente não ficar com o inventário sempre lotado. Mas é isso, pessoal. Espero mais que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.